Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu e tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu e tu és meu E tu és meu E tu és meu Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que já estime E minha fé E minha fé será mais firme E minha fé será mais firme Senhor em tua presença E minha fé será mais firme Senhor em tua presença E a mim pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me Leva-me mais fundo do que já estime E minha fé será mais firme Senhor em tua presença E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em ti descansarei Pois eu sou teu e tu és meu Eu sou teu e tu és meu Eu sou teu e tu és meu